Eu acho que é um direito de escolha. Vamos deixar que o cidadão, cada um defende aquilo que gosta, né? A Cléber Ferreira, vai. Ah, deixa eu ver, só um minutinho. Sim. Eu vou ter um tempo depois ao final para... Não, não. Ah, então deixa eu aproveitar. Eu quero pedir voto aos candidatos a vereador do PR, do PMN. Votem no 22, votem por favor no delegado Baldi. Se vocês querem renovação, se vocês querem acabar com as velhas políticas, com as negociatas, se vocês querem alguém que vai renovar essa prefeitura, vai fazer ela funcionar 24 horas, nós vamos criar a prefeitura 24 horas, né? Com funcionamento 24 horas. Se vocês querem mudança nessa cidade, escolha alguém diferenciado, dê oportunidade, alguém novo. Delegado Baldi é a novidade, sem rabo preso com ninguém. É a novidade nessa eleição. Diga aí, Cléber Ferreira, rapidinho. Não, eu ia defender que o delegado participasse do nosso debate, mas o tempo acabou. Eu achei que o espaço seria democrático, mas respeitado o tempo. Vai participar do debate, delegado? Dia 29. No primeiro o senhor não veio. Dia 29. 29 de setembro. 29 de setembro. Provavelmente, sim, existem seis datas, daqui até outubro, existem seis datas que eu tenho que estar em Brasília. Nessas seis datas, eu não tenho como participar de nenhum evento. À exceção dessas datas, todas as demais, eu estou à disposição de vocês. Vamos conferir se o dia 29 está entre elas ou não, a gente confirma depois. Delegado, obrigado pela entrevista.